All I want to say it's that they don't really care about it Favela, oh, favela que me viu nascer Quem conhece essa música? A gente conhece essa música, né? Mas, muita gente não sabe o que é favela, qual é a realidade da favela. Bom, gente, meu nome é Simone, tá bom? E eu vou começar a fazer alguns vídeos pra vocês, pra família, enfim, pra quem interessar, né? Sobre a minha vida de agora em diante, tá? Minha vida mudou um pouco e eu gostaria de compartilhar com todo mundo, né? A minha experiência, enfim. Bom, o nome desse canal é Da Favela para o Mundo. Por quê? Porque, gente, eu sou nascida em Diadema. Diadema, São Paulo, bom? É essa cidade que eu vivi vinte e tantos anos da minha vida, né? Agora eu tenho vinte e oito. Eu vivi minha vida inteira lá, tá? E pra quem conhece Diadema, não é novidade, né? Mas, Diadema é uma cidade da Grande São Paulo que é basicamente uma grande periferia, tá bom? Essa cidade é uma cidade grande. Até tem shopping center e tudo, mas tem uma parcela muito grande geográfica de favela, né? Enfim, eu nasci nessa cidade, tá? Numa favela pequena e depois de alguns anos que eu já estava nascida, já tinha outro irmão. Meu pai decidiu mudar de casa e a gente foi pra outra favela. Legal. Bom, nós fomos pra essa favela e vivemos lá até o final, assim. Até eu mudar de Diadema pra Praia Grande, tá, gente? Então, assim, por que eu quero usar esse nome? Por que eu uso esse nome? E por que por tantas vezes durante essa jornada que eu tenho pelo mundo, eu tenho carregado esse nome? Gente, porque muito brasileiro tem vergonha, tem vergonha de ter saído da favela, tá? Ou então de viver na favela, tá? Gente, já fui uma pessoa que sofreu muito preconceito por morar na favela e eu até entendo algumas pessoas, mas com a evolução, no meu amadurecimento, tudo isso deixou de me fazer mal, tá? Então, eu só tenho orgulho, tá? É o que eu tenho das minhas origens, tá? Porque mesmo eu vindo da favela, eu venci, tá, gente? Eu me sinto vencedora, porque tudo que eu passei até agora só tem previsões de coisas boas virem a acontecer na minha vida, tá? Então, favela pra mim não é um sinônimo de más lembranças, de nada ruim, tá, gente? É a lembrança da minha infância num lugar de muito trabalhador que com salário mínimo tem que sustentar suas famílias, geralmente famílias grandes, tá? Então, pra mim, gente, é um orgulho ter vindo da favela, tá? E da favela para o mundo, gente. Por quê? Porque a vida me deu a oportunidade de trabalhar em navio de cruzeiros, tá? E por isso eu conheci alguns lugares do mundo, França, Itália, conheci Espanha e depois Polônia, Inglaterra, enfim, né? Então, por isso é que o canal é da favela para o mundo, porque aqui eu quero compartilhar com todo mundo as minhas experiências aí pelo mundo, tá bom? Eu espero que vocês gostem de estar acompanhando o meu dia a dia, eu vou procurar postar o máximo possível, né, de informações de onde eu estiver andando e toda a minha experiência pelo mundo, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada, até mais!